Bapá na palma tá legal aqui Você é sempre um bom ativo, eu queria ser feliz Dá um mole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais É doce, cê tem jeito doce O seu olhar é doce, é doce Aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia, se eu acho que devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso, a alquimia vai permanecer Doce, cê tem jeito doce O seu olhar é doce, é doce E aí? O seu olhar é doce, é doce O seu olhar é doce E o cara ligou Eu tô na funda, só que eu faço E toda vez eu me laço Eu imagino o mundo belo assim Com você, meu pai é doce E me pegue de cerveja, de cerveja Eu tô aqui pelo marido Eu imagino o mundo belo assim Com você Agora com o botão e o rock Você é sempre um bom motivo Eu queria ser feliz Dá um mole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais É doce, cê tem jeito doce O seu olhar é doce O seu olhar é doce É doce É doce É doce Vai liberá-la pra qualquer lugar Porque se for ideia, sou assim que devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso, a alquimia vai permanecer Doce, doce É doce É doce O seu olhar é doce É doce Vai gostar de boteca e de cerveja, de garrafa E nunca ligou É da fumaça que eu faço Em toda vez eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteca e de cerveja, de garrafa E nunca ligou Em toda vez eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteca e de cerveja, de garrafa E nunca ligou Na dor Acende Puxa Prende Passa E de pé pra cima E de pé pra cima E de pé pra cima Gosta de boteca e de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça é tão fácil Toda vez eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você É doce Você tem o seu doce O seu olhar Ah, ah, ah É doce Hey! Tchirigurudatundum 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 Quando você vem Pra passar o fim de semana Eu finge que tá tudo bem Penso que o problema é que você ignora Tudo que eu faço, depois vai embora Desatando os nossos laços, quero te encontrar Quero te amar, você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te amar, quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quando você vem pra passar o fim de semana Eu vejo que tá tudo bem Penso que o problema é que você ignora Tudo que eu faço E depois vai embora Desatando os nossos laços, quero te encontrar Quero te amar, você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te amar, você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Chegmente, chegmente Oh no 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 A ti de tudo adoram dono Amo? Gostar de tudo Gostar de tudo Gostar de tudo E me ilumina, preciso de você aqui O sol desce e enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo grita bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu amigo, meu amigo E toda vez que você sai, o mundo se destrai Quem fica, ficou, quem foi, vai dar E toda vez que você sai, o mundo se destrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Oh, só vem até essa minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem até essa minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Oh, e toda vez que você sai, o mundo se destrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se destrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 quem foi, vai, 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 vai Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Essa aí seguindo a marginal Passa o chapito a tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas se vir no chaco é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas se vir no chaco é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas se vir no chaco é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas se vir no chaco é pra relaxar E te deixa louco Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir pro cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem porque parar Se é o que cê quer fazer então faça Seguir toda regra deixa virar sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas quem vê só de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Vou causar depocrisia, não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Já desceu e esquiava de coco A função de restante pro seu corpo Você já sabe qual é a fé Quando você ver o meu sinal vai parar Eu vou pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Tá de caja e de persuasão Mente louco e deita no teu pé E vem pra minha casa Lá você já sabe qual é Tem café Vai sofrer no chá que é pra reachar E te deixa louco E vem pra você Vai sofrer no chá que é pra relaxar E te deixa louco, 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 louco Tem café Vai sofrer no chá Tem café Vai sofrer no chá Quando eu trouxe o palá no teto vira chão E o além do retorno vira além da atração Então me diz por que não Abra-se comigo Parece pra dar uma parte da minha vida E pra continuar Porque nação da minha vida não Porque você não entra em balas divididas Mas se eu entrar em balas de balas de balas de balas de balas de balas de balas E vem pra você É só isso aí não agilhar Mas só isso aí eu vou lá no chá Já tá em casa Antes de tastes louco muito Tem café Vai sofrer na chá Pra relaxar E te deixar louco Tem café Vai sofrer no chá Pra relaxar E te deixar louco Tem café E vai sofrer no chá Tem café Basteiro já, sempre relaxado E te deixo amar, maluco a chapada Eu vou pra você Tem café E te deixo amar, maluco a chapada